Nós sabemos o quanto uma reforma em casa ou no seu escritório pode ser difícil. Encontrar alguém de confiança para tirar os nossos planos do papel parece uma missão impossível, mas não é. A Imobiliária São Luís apresenta a Trider, um app que estará ao seu lado do início ao fim. Quando você precisar realizar algum projeto ou resolver qualquer problema de manutenção. Fazemos isso conectando profissionais verificados a pessoas que precisam de um serviço qualificado. E a nossa solução é completa. Acompanhamos você desde a procura por profissionais e orçamentos até o pagamento pelo serviço. O Trider é a nova forma de contratar profissionais para diversos serviços. Sempre que você precisar, estaremos aqui, pois a Imobiliária São Luís e a Trider abraçam os seus projetos. Eles também são nossos.